E agora, quem poderá nos defender? É isso mesmo que você está pensando. O Chapolin Colorado, que veio para a Avenida como tema de São Benredo da Escola Unidos do Álcool, representando os heróis do dia a dia, pessoas que mesmo sem poderes precisam enfrentar os vilões bem reais da sociedade. Hoje a gente traz para a Avenida os super-heróis. É uma brincadeira que a gente faz com os super-heróis. Quem nunca quis ser um super-herói, né? E aí vem representando o super-herói do dia a dia. Nós que não temos super-poderes, os pais, as mães. Hoje vem representado pelo nosso Chapolin Colorado. E quem é vermelho e branco não conteve a animação. A primeira escola a desfilar abriu não apenas o Carnaval de Rua de Jacareí, mas toda a festa que há três anos não acontecia na cidade. Fundada em 1979, a Unidos do Álcool é uma das escolas mais tradicionais da cidade e já soma sete títulos como campeã do Carnaval de Jacareí. Com mais de 400 carnavalescos preparados para o desfile, a ansiedade estava a mil. Olha, é a terceira vez que eu desfilo com baiana. E eu gosto muito. Eu acho que a baiana é o prestígio da escola de samba. Ela dá um brilho na escola. É muito legal. Estou muito contente. A felicidade está explodindo. Porque realmente é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há muito tempo. E aí chegou aquele gran finale que a gente fala. Então é hora da gente poder desfrutar junto com esse público na volta do Carnaval de Jacareí e poder mostrar o melhor que a Unidos do Álcool vem fazendo durante esse ano inteiro. Ai, estou muito feliz de estar participando de novo nessa escola. Agora que é, tipo, já é o segundo ano, agora o Carnaval está voltando, né? Ansiosa demais. Vamos dar o nosso melhor. Agora vamos ver, né? Estamos torcendo aqui, pedindo para Deus ajudar a gente, que a gente trabalhou muito esse ano. A Roxane, rainha de bateria da escola, que desde pequenininha ama o Carnaval e há anos desfila pela Unidos do Álcool, contou o significado do Carnaval em sua vida. Tudo, 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 tudo. Desde meus seis anos, né? Minha mãe já foi rainha do Carnaval, minha mãe já saiu em escolas. Minha família já é Carnaval inteiro, né? Então, para mim, Carnaval já é tudo, sem explicação. O Carnaval é o local, para a gente que gosta, para a gente que é sambista, a gente vive isso durante o ano todo. E hoje é uma consagração de um trabalho. Hoje é a realização de um trabalho que a gente fez ao longo do ano. Hoje é só emoção. Além de toda a beleza das alegorias e dos carnavalescos, a gente não pode esquecer que, para tudo isso acontecer, foi necessário muito trabalho. Trabalho este que se estende até a avenida, como acontece com o pessoal do apoio, que mesmo ali, mas escondidos, são fundamentais para que tudo ocorra bem e fique tão bonito como planejava. Trabalharam bastante para estar aqui hoje? Aham, sim. Hoje é tudo nosso. O Carnaval de Jacareí, na avenida Davi Lino, reuniu muitas famílias e pessoas de todas as idades. A Mariângela, por exemplo, levou os filhos para conferir o desfile. Eu gosto. Eu gosto de vir, ver a avenida, ver o trabalho do pessoal que trabalha o ano inteiro para mostrar agora na avenida. Eu admiro todas as escolas. Acho muito divertido. Sim, eu gosto. Sempre curto a escola de samba aqui em Jacareí. Sempre estou acompanhando. Geralmente, eu já acompanho. É uma cultura, né? Pena que muitos carnavais estão se perdendo com a violência. Eu trago meus filhos para admirar o trabalho deles, a fantasia, as cores, a mistura de cores. É uma festa, é uma cultura, né? No final do desfile, nós reencontramos a Roxane, rainha de bateria, que já espera pelo próximo carnaval. Roxane, e agora? O desfile aconteceu? Como é que você está se sentindo? Ai, eu estou muito feliz. Graças a Deus, foi tudo certo. Do jeito que eu imaginei. Por mim, até a segunda vez, eu desci a avenida sem problema algum. Então, nossa, fiquei muito feliz, contente com o nosso trabalho. Graças a Deus. E a expectativa agora? Que venha o carnaval ano que vem, né? Para a gente dar o nosso trabalho de novo. Nós encontramos também o André e a Tauane, que desfilaram pela Unidos do Álcool como mestre de sala e porta-bandeira Mirins. Estavam muito emocionados. Conta para mim, o que você está sentindo agora? Estou sentindo? Eu amei o carnaval, eu amei muito. Eu amei a minha visual. É? Foi muito legal? Foi. Eu achei lindo, porque eu sou vermelho e branco. Eu achei lindo, porque eu sou vermelho e branco. Eu achei lindo, porque eu sou vermelho e branco. Eu acho não vai falar de eu sair. Eu achei lindo, porque eu sou o thrilleder e branco. Ei fiz a tua servicência. Eu achei lindo, eu achei lindo. O que é isso?